A bola cai ao terreno e põe pela linha de lado, o arremesso pertence ao América em ascensão pela direita da sua ofensiva com falta também de Amarildo sobre Jorge Cobra Jorge para Amaro, Amaro tenta invadir pela direita, a bola sobrou na área do Botafogo para Calazão intermediária No prolongamento da área, deixou com o Antoninho, cruzou o Antoninho, põe na área, encerra Calazão pela ponta direita GOOOOOOOL! 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 GOOOOL! GOOL! GOOOOOOOL! Aqui é que está alegria, aí que o pessoal se revela A minha relação com o Geraldino era bem direta, eu sempre fiz muito gol, então todo gol que eu fazia eu ia lá neles. Eu gostava de ouvir, ei Romário vai tomar no cu, isso era legal pra carreira, isso me fazia eu fazer mais gol. Deu várias vezes vontade de pular daquele força e cair lá em cima, mas não tinha como voltar, então não dava pra fazer essas maluquices. Aqui é a geral onde fica o Geraldino, o torcedor da geral fica aqui, toma sol, se chover toma chuva. O Geraldino era a expressão ali do Don Quixote, ali era um momento de sonho, o único momento de sonho da vida desse Don Quixote. Estava ali, os munhos de vento tinham ficado lá pra fora e ali ele tinha um momento que ele poderia sonhar realmente. O Geraldino não serve ao novo Maracanã, o lugar dele é no pay-per-view do subúrbio. Eles já falaram pra mim, ah mas é que o cara que tava na geral, ele não conseguia ver o jogo. Aí, ah não, mas agora consegue ver o jogo melhor, consegue quem? Hoje o futebol é business, é negócio. Então nem eu sei de quem é o Maracanã, sei que não é meu. Então a lógica fria desses tecnocratas que não entendem nada, ela é cruel. Eu só não digo que ela é burra, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso, mas ela é cruel. O fim da geral é o fim de uma concepção de um estádio e é a derrota de um projeto de cidade. O que é o Baracanã? O que é o Baracanã? O que é o Baracanã? Obrigado.